Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta e eu peço por favor quem encontrou vem pegar ela A professora ela veio brigar comigo porque eu perdi a última caneta que eu tinha Não brigue professora porque eu vou comprar outra canetinha Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras